Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim trazer pra vocês a minha tibiar de novembro. Pra não perder o costume, a gente vai ter leitura coletiva, mas a gente também vai ter um projetinho especial. Vou começar aqui pela leitura coletiva, tá? E por um livro que faltou eu concluir em outubro. Mas antes de qualquer coisa, por favor, já deixem um like no vídeo pra ajudar na divulgação, se inscreva se você não for inscrito. E à medida que eu for mostrar nos livros, comentem aqui embaixo, tá? Porque aí a gente aproveita pra ir conversando. Lembrando que vai ter link de compra pra esses livros aqui no box de descrição e se você adquirir esses livros ou qualquer outra coisa através desses links, você vai estar super ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, começando aqui pela leitura coletiva que eu vou estar organizando, vai ser do livro A Espera de um Milagre, do Stephen King. E aqui no caso a gente vai ter um guarda penitenciário conhecendo um determinado preso, só que esse preso foi acusado de cometer um crime terrível e esse guarda tá suspeitando que talvez não tenha sido ele o responsável. Eu gosto muito dessa história e apesar de muita gente achar que o Stephen King só escreve terror, isso aqui vai muito mais pra linha dramática. Então assim, é mais uma história de drama. Tanto que eu já assisti o filme, gente, o filme é um favorito pra mim, eu me acabo de chorar com aquele filme, então por favor, dêem uma chance, vamos ler isso aqui juntos, tá bom? As informações sobre essa leitura coletiva, né, com grupo, link de compra do livro, essas coisas assim, vão estar aqui embaixo no box da inscrição. E tem uma página no blog que eu atualizo todos os meses com todas as leituras coletivas que vão ter, assim, nos próximos meses, tá bom? Aí um outro livro que eu preciso terminar de ler, porque eu comecei a ler em outubro e eu ainda não acabei, é no caso um que eu recebi em parceria com a editora Suma, que é o Canções de um Sonhador Morto e Escriba Sinistro. Esse aqui, no caso, é um livro de contos de terror, inclusive a gente consegue perceber algumas inspirações em Lovecraft, também já foi um livro que ganhou três vezes o prêmio Brain Stoker. E no caso desse aqui, eu tô gravando um vlog pra vocês, onde eu vou comentar, assim, dos principais contos e tudo mais, até porque livro de contos tem muito desse negócio, né, gente? Às vezes a gente gosta mais de um, gosta mais de outros, e fica difícil de comentar em vídeo, por exemplo, de leituras do mês, então eu acho melhor um vlogzinho só pra ele, porque aí a gente conversa melhor sobre os contos, tá bom? Mas vocês podem ficar tranquilos quando o vlog sair, né, e tudo mais, porque vai ser sem spoilers, tá bom? E agora eu quero falar sobre um projetinho que o Edu me convidou, que se chama Novembro Nacional. E aqui, gente, vocês podem participar à vontade, porque o objetivo é simplesmente esse, a gente dedicar o nosso mês de novembro a ler mais livros nacionais. E eu sei que não falta opção pra vocês, porque recentemente teve o Exploda Seu Kindle, e vocês tudo pegaram um monte de e-book nacional, então, assim, não tem desculpa dizer, ai, não tenho, tá? Eu sei que vocês têm. Eu peguei alguns livros aqui que eu tenho a edição física ainda, e durante o mês, provavelmente, eu vou tentar procurar alguma outra coisa ali no Kindle, porque eu realmente peguei tanta coisa, gente, que eu não sei nem por onde começar, tá bom? Mas vamos aqui primeiro pelos livros físicos, né? O primeiro que eu vou querer ler foi um que eu também recebi em parceria com a Editora Suma, que é o Mariposa Vermelha. Aqui nós vamos conhecer a Mariles, e ela mora numa cidade onde a magia é proibida. Então, ela vive escondendo os poderes dela pra não ter o mesmo fim trágico que a mãe. Só que um dia ela se depara com um homem que destruiu a família dela, e ela invoca um demônio pra poder ter vingança. Eu já comecei essa leitura, tá? Eu tô na página 32, mas eu tinha parado porque eu tinha outras leituras coletivas que estavam atrasadas e eu precisava dar conta, né? Agora esse mês vai ser tranquilo, vou focar nele, inclusive vai ter resenha desse aqui pra vocês, tá bom? E o que eu posso adiantar é que esse iniciozinho eu gostei de como a Fernanda Castro tá apresentando os personagens, apresentando a ambientação, tá sendo bem gostosinho de ler, eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. Aí um outro livro que é uma leitura coletiva também, e é um nacional, que eu achei que super encaixou, né, juntar essas duas ideias, né, é a leitura de Torto Arado que tá sendo organizada pelo time da LX. Vou deixar aqui embaixo também no box de descrição as informações sobre essa leitura coletiva pra vocês poderem participar. E, gente, eu confesso que nesse caso aqui eu não sei muitos detalhes sobre a história, né, do Torto Arado, porque esse livro eu queria ler e ele começou a entrar em um hype, então eu evitei procurar saber sobre ele pra eu não me cansar do livro antes mesmo de lê-lo, sabe? Então, assim, é uma leitura que eu tô interessada e eu tô tentando controlar as minhas expectativas, porque os comentários que eu tinha visto era que todo mundo tava amando, então, assim, eu quero realmente amar esse livro também, né, só que eu sempre fico com medo de livro arraipado. Mas eu acho que vai ser uma leitura interessante, tá? Não tenho mais informações porque realmente eu evitei saber qualquer coisa sobre ele. Aí, um outro livro aqui que eu já iniciei a leitura e eu quero aproveitar aí o novembro nacional pra poder concluir é o Suprema do Danilo Morales, também vai ser o meu primeiro contato com esse autor. Está sendo, no caso, né, porque eu já comecei a ler. E, basicamente, aqui nós vamos conhecer a Nina, ela saiu da cidade dela em busca de uma vida melhor porque ela passou por uma experiência traumática, só que a nova companheira dela acaba introduzindo ela dentro do ocultismo. E, em determinado momento, o passado dessa moça bate a porta e ela vai ficar tentada a fazer uma certa vingança. É uma vibe meio bruxas, magias e tal, tô bem curiosa pra ler essa história. Essa aqui, gente, eu confesso que eu não vi ninguém falando sobre, então, assim, se você já leu, comenta aqui, tá? Eu queria saber mais informações sobre ela e vai ser realmente tudo surpresa nesse caso. E uma coisa que eu também acho legal de fazer pra conhecer autores novos é ler justamente o quê? Contos, né? Então, eu peguei dois livros de contos que eu tenho aqui em casa pra poder fazer isso. Que, no caso, o primeiro deles é O Mundo Invertido. Eu não sei se isso aqui ainda tem no site da Editora Wish ou se só tem na Amazon, não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link dos dois aqui. Que, inclusive, na Editora Wish tem cupom de desconto do canal, tá? O link vai estar aqui embaixo. Mas, enfim, aqui, basicamente, são vários contos de autores nacionais. Então, vai ser ótimo porque eu vou conhecer vários, gente. Olha a listinha aqui, gente. Tem uma galera boa aqui. E o melhor é que eu acho que eu nunca li nada de nenhum deles. Então, vai ser tudo novidade. Vai ser realmente pra conhecer esses autores. E só o que eu sei é que vão ser contos de suspense inspirados ali na época dos anos 80. Junto com a temática ali de dimensão paralela. Então, assim, tô bem interessada de fazer essa leitura. E o outro livro de contos é o Criaturas e Criadores. Nesse aqui, no caso, só tem quatro histórias. Dois autores eu já conheço, que é o Rafael Montes e o Rafael Dracon. Os outros dois vão ser novidade pra mim. E a gente vai ter aqui histórias mais clássicas de terror, né? Tipo, Frankenstein, Drácula, essas coisas assim. Mas que vão estar sendo trazidas pra uma ambientação mais brasileira. Tipo, favela do Rio de Janeiro, tá ligado? É bem isso que tem na sinopse. Então, eu fiquei bem interessada. Eu acho que vai ser uma leitura muito divertida. Não acredito que vai ser muito terrosa ou não, sabe? Eu acho que vai ser bem de boas mesmo. E eu tô bem curiosa pra saber o que esses autores conseguiram fazer com essas histórias clássicas. E bem, gente, essa aqui é a minha tibiar de novembro. Eu espero que vocês possam participar das leituras coletivas e do novembro nacional, tá bom? Todas as informações extras que vocês precisarem vão estar aqui embaixo, no box de descrição. E qualquer coisa, se você comentar aqui, eu tiver alguma dúvida, sei lá, eu respondo de boa. Vocês sabem que eu tô sempre olhando os comentários e respondendo todo mundo, tá? Enfim, ficaria muito feliz se vocês pudessem participar. E claro, antes de vocês saírem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!